Mal tiro o freio da boca, já preparo um chimarrão, saúdo a estrela boieira, velha amiga, companheira, do meu mundo solidão. A pouco estourou um bochincho, no grito de algum pelincho, provocador e gritão, tenho no acampamento um matarimbo e um fogão, e às vezes me banquetei, me enxaquei um ratão, também tenho um bom palheiro, que trago preso entre os dentes e um cusco alvoroçado, alvoroçado e contente. Já fiz léguas de alambrado no corredor da existência, Gastei vida e paciência Pra aprender a lição Quem nasce pra espicharame Só junta Calos Nas mãos Aaaaaa